André Rezende, aquelas coisas maravilhosas que só ele faz pra gente. Tudo bem, meu querido? Opa, que ótimo! Descansou? Descansei, vi coisa bonita, estou encantada com este arranjo, gente. Este arranjo é pra você. Ah, mentira! É pra você. Gente, que coisa linda! Olha aí. Meu Deus! Você que fez? Não. Gente, olha isso. E vocês são dois amigos, a Ellen e o Luiz. Ellen e Luiz. Vocês são artistas, é uma escultura isso? Mandaram pra você. Oh, meu Deus! O que é isso? É aquela folha que eles encaparam. Encaparam. Gente, que bom gosto. Bom gosto, né? Ai, André, que coisa linda. Muito obrigada. Hoje é dia do professor, então temos que cumprimentar os professores, essa... Mais uma vez, parabéns. ...professão tão importante, né? E pouco valorizada. Vamos mandar um beijo pra Rose, que é professora. Ela representa todas as professoras do Brasil. Boa. E eu tô mandando trazer um abraço também de uma menina de Osasco, que mandou um abraço pra você, que é só fã. Ela tem 90 anos, a Dona Vera. Dona Vera, muito obrigada, Dona Vera. O André, tudo isso daqui é da Ellen? Tudo. Tudo isso deles. Maravilhoso, né? Esse aí? Também. Gente, que trabalho diferenciado. Diferenciado. Fã, meu Deus do céu. Olha isso, André. Eles trabalham muito na harmonização, com arranjos pra harmonizar o ambiente. Parabéns. Muito legal, né? Muito legal. Então nós vamos ensinar hoje, dia dos professores, uma torta funcional de maçã e que ela não vai farinha nem açúcar. Ai, que ótimo. Ó, duas maçãs picadas. Já está aqui. Três colheres de sopa de iogurte. Aquele com soro e tudo. Três colheres de sopa. Dois ovos. Se for aquele ovo muito pequenininho, sabe aquele que passa na rua? É trinta por dez. Aí põe três. É muito pequenininho. É, aquele é pequeno. Então dois ovos. Tem o trinta por dez. É. Uma colher de sopa, opa, de óleo de coco. É um bolo delicioso e fica funcional porque só tem coisas boas mesmo. Uma colher de sopa de mel. Todo mundo aderindo a alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis. Todo mundo, graças a Deus. Olha, aqui eu estou usando, pode ver que é o adoçante, ó. Que é diferente do açúcar, ele é fininho. É o adoçante forno e fogão, ó. Ó. Duas colheres de sopa só. Vou pular aqui, ó. Uma. Por quê? A suda já tem açúcar, então não temos que colocar. E já tem o mel. Já tem o mel. É. Uma xícara de chá de farinha de aveia fina. É funcional. Funcional mesmo. Uma banana. Na massa? Na massa. Ah, que legal, André. Você pode ver que é, ó. A canela, um pouquinho de canela. A vontade. Eu vou bater primeiro pra depois colocar o fermento. Só isso. O meu coração bate tanto quanto te vê. É a verdade que me faz viver. É a verdade que me faz viver. Por aí, longe de você, longe do seu carinho. Ó, agora vou colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento, ó. Gente, quer mais fácil do que isso? Não tem. E pra ganhar uma grana? Isso aqui pra vender a academia que tá voltando aí, ó. É mesmo. Só isso, ó. Aí você colocou maçã aí? Coloquei maçã. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pra quando a gente virar, duas maçãs picadas com casca e tudo. Aí vou vir com essa massa aqui. Já está a forma untada com óleo de coco. A massa parece uma vitamina, André. Parece uma vitamina. É, lembra mesmo. Não é? É. Porque tem maçã na massa e tem banana. Por isso que ela é diferente. E ela vai crescer, mas não muito. Tá. É mais pra torta do que pra bolo. É, é. Ó, olha como ela fica. Sim, assim. Ai, que linda. Ó, aí eu fiz aqui, ó. Hum, cheiroso. Se você quiser, tudo bem. Se não quiser também, você pega uma maçã, uma xícara de água, duas colherzinhas de adoçante e faz uma calda de maçã. Ó. Ah, dá um, ó. Grossa, assim, ó. Vai ficar quase uma geleia, ó. Olha que lindo. Ó. Quase uma geleia. Né? Não faz uma diferencinha? Faz, uma super diferença. Né? Vou provar isso daqui puro. É você e a criança. Vou provar isso daqui puro pra ver. Aquelas coisas de mãe, né? Não era? Que a mãe fazia, né? Nossa, que delícia isso. Não é? Maravilhoso. Pode fazer até uma geleia. Ó, isso aqui você faz uma geleiazinha, não é? Muito legal. Isso com pão. Com pão, né? Hoje ele veio de rosa. Entendeu? Ele veio hoje de rosa porque ele, o pessoal que dança com ele na academia, nessa última sexta-feira agora, eles se uniram todos de rosa. Ah, é? É o mês rosa. É mesmo? Outubro rosa. Então, ele está aí. Bernardo! Olha! Picutes! Olha, olha só. Bronzeado. Bronzeado. Ele tá, esse tá danado, hein? Ó, Bernardo, o chá... Então, qual foi? O chá... Acontece. É rosa. É rosa. É rosa. É maçã com morango. Ai, meu... Ficou nervosa. Elas deixaram tanto no fogo que ele ficou... Ele não pus açúcar. Ai, meu Deus. Ó, olha aqui. Com gente rio gostoso, né? É. Ah, a vida não dá pra ser... Nossa, que chá maravilhoso. Ele não tem açúcar. Você tá brincando. Elas deixaram tanto no fogo que ele diminuiu bem e ficou muito doce. O próprio açúcar da fruta. Primeiro o Bernardo. É. Ele representando todas as mulheres, né? Do Brasil. Todos os professores. E a reia, eu vou dar um pedaço pequeno, que eu sei que ela... Né? Não dá tempo de comer nada. Não dá tempo de comer muito. Ai, mas tá uma delícia essa geleia. Eu imagino... Olha... Dá o veredito aí. Bom não, Bernardo? Não é? Fica bom? Pois é, não tem açúcar. Então, quer dizer, dá pra você ter uma alimentação boa sem aquela coisa chata. De vez em quando tudo é permitido, né? Também acho. É, mas você pode também dar uma equilibrada e dá pra fazer. Quem é diabético, né? Quem tem diabético, quem é pré-diabético, tá fazendo regime, também não é legal isso? Qualquer pessoa vai gostar. Sim. Não sente o gosto da banana, é engraçado, né? É, porque é uma banana só. Ele dá uma equilibrada. Nossa, que gostoso. Tá bom. Tá aprovado, Bernardo? Conversa. É, porque a gente tem que cuidar do Bernardo. Conversa, conversa. E aí, os dois estão em um composê de cores tão bonito. Pois é. Tá bonito de longe ver vocês dois assim. Ah, é isso, né? É uma homenagem às mulheres, né, Bernardo? Sintonia, sintonia isso. Esse ser tão especial, né? Uhum. Um abraço pro Tico. O Tico tá experimentando lá também, ó. O Tico tá de rosa também? Não, o Tico não tá não. O Tico veio de rosa. Pode levar pra família, sim, e deve. Olha, mas ainda bem que o meu pedaço tá aqui. A família, né? Olha, gente, é o mês rosa, mas o homem também não pode esquecer que a próstata é uma coisa séria que você vai cuidar. É um óleo pra próstata e uma solução pra próstata pra tratar. Então, o que você vai usar? Ó, vai associar esses óleos. O óleo de tomate, ele é rico em licopino. É ótimo. Além de combater o envelhecimento, ele é excelente também pra próstata. Óleo de semente de abóbora é excelente também pra próstata. Óleo de abacate também é excelente pra próstata. Tem várias indicações às ervas. Óleo de aloe vera, 30 ml. Os óleos essenciais é maravilhoso. Óleo de copaíba. Bonita a cor desse óleo, hein? É, ele é extraído da árvore da copaíba. Você falou que você viu lá, é. É. Óleo de calêndua também, ó. Olha a cor da calêndua, ó. Vermelhado. Aqui não precisa colocar na jaladeira nem nada. Pode tomar 30 gotas, 3 vezes por dia. Isso aqui pra próstata é excelente. Só agitar, você pode tomar no chá, pode tomar na água ou no mel. O mel é melhor, que aproveita melhor. Porque se você põe na qualquer líquido, ele vai um pouco pra borda. Tá. Então, acaba perdendo um pouco, né? Extrato pra próstata também. Você vai associar o óleo mais o extrato. Vamos lá, ó. Extrato de jatobá, 100 ml. Extrato de babosa, 100 ml. Extrato de unha de gato, 100 ml. Extrato de cavalinha, 100 ml. Extrato de chapéu de couro, 100 ml. E cana do brejo, extrato também, 100 ml. Toma uma colher de chá em água, 3 vezes por dia. Pode alternar, deve. E aqui tá o tratamento. Tá o tratamento. E vai ao médico, que é muito importante fazer exame. Quanto mais cedo, melhor. Essa coisa de deixar pra lá, não. Ó, essa aqui é pra ajudar as mulheres que têm mioma, tá? É um chá para ajudar a melhorar a parte do mioma. Quixaba, você não conhece, prazer. Não, é novidade, é. Quixaba, um punhadinho. Tansagem, um punhadinho de tansagem. Malva branca, um punhadinho de malva branca. Calenda, como a calenda é bonita. Que é o óleo da calenda que a gente mostrou. É lindo. Aquela bonita, é. Punhadinho de calenda. O chi amarelo, que é uma das ervas mais usadas pra mioma. É? É, pra doenças uterinas em geral. Um punhadinho. E unha de gato, a peruana é a melhor. Tá. Os princípios ativos. Água fervente. Um litro de água fervente. Vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Tomar todo dia. Não faz o chá para o dia seguinte. Tem que fazer diariamente. Ó, já tá mudando a cor que são os princípios ativos. Tá? Agora, me impedir um chá. Lógico que a gente tá aqui pra... A gente até falou sobre isso. Pra dores nas articulações. Tá? Então, ó. Arnica pra qualquer dor nas articulações. Joelho, tudo. Me pediram um chá. Então, tá aqui o chá. Arnica. Um punhado. Unha de gato. Aqui também vai. Unha de gato. E não tem contraindicação esse chá. Tem contraindicação. Um punhado. Aquele que agarra do diabo. Aqui, olha. Ah, veio aí um tabletinho. É, é. É esse aqui que agarra do diabo. É um tabletinho que tem aí? É, é tipo uma casca, uma raiz, ó. Ah, olha só. É. Ó. É um dos anti-inflamatórios melhores que tem. Cheiro de mato. De mato. É verdade. Erva baleira, ele é considerado um corticoide natural. É um anti-inflamatório maravilhoso. Sem os... Não tem contra os efeitos. É. Colaterais do corticoide. Colaterais, é. Sucupira casca, um punhado. Chapéu de couro, um punhado. Camomila, um punhado. A camomila, além de acalmar, ela tira dor também. Então, esse é o objetivo. Água, um litro. Ó, já vai mudando a cor. É, na hora. Por isso, você deixa 15, 20 minutos aqui pra tirar os princípios ativos, ó. Vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Faz o chá todo dia pra consumir. Essa é a dosagem certa de você tomar o chá. Sintomas da menopausa pra aliviar. Ah, aqui, junto com as dores articulares, eu já falei da outra vez, pra repor a cartilagem, não deixe de tomar o extrato de alivina. Eu falei até da semana passada. Foi. Junto aqui, você pode tomar o extrato de alivina. Tá. Tá? Sintomas da menopausa. Menopausa. Aquileia, um punhadinho de aquileia. Muito prazer também. Também, é. João da Costa, também prazer. Também, olha. O João tá aqui, ó. João da Costa, um punhadinho. Folhas de Nogueira, também. Um punhadinho. Mulugu, um punhadinho. A calma, melhora o sono, a irritabilidade. Simi, se fuga, ajuda na repulsão hormonal. Tá? Um punhadinho. Não tem contraindicação esse, né? Não, não tem. Então, olha. Só assim, se uma pessoa tem, de repente, os rins estão funcionando 80%, aí você tem que evitar. Claro. Tá? Não só isso. O fígado também tá funcionando. Comprometido. Tá comprometido. Aí você tem que evitar. Tá. Tá? Mas fora isso, não tem importância. Amora, miúra, um punhadinho. Água, um litro. Vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Fazer uso. Pode tomar isso aqui durante toda a menopausa. Tá? Porque a menopausa só tem controle, não tem cura, né? Tem que esperar passar. Não tem jeito, né? Exatamente. É. Agora, esse aqui, ó, é pra dores nas pernas, cansaço e varizes. E no calor, isso é um incômodo. Aquela, aquelas dores, amameles, um punhado de amameles, amameles é ótimo, porque ela é distrigente, ela é tônica, é pra circulação. Então, punhadinho de amameles. Castanha da Índia, que é uma castanha mesmo, ó, um punhadinho, ela vem quebrada. Erva de bicho, se é pra hemorróida também, porque hemorróida também é circulação. Verdade. Alecrim, um punhadinho de alecrim. Um punhadinho de jasmin. Que também é lindo. É lindo, ele é calmante, tira ansiedade, mas ele é ótimo também pra varizes. Marcela, que é aquela que a gente põe no travesseiro pra melhorar o sono, e o chazinho também é ótimo também pra varizes. Água, vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, essa é a quantidade certa de você tomar um chá. Não deve ultrapassar de um litro por dia, e sempre produz que tenha farmacêutico responsável. Tá? Chô, dores nas pernas. Chô, dor nas pernas. Tem dúvidas? Entre em contato com o André Rezende, telefone do André Rezende, 2950-2304. 2950-2304. Em todas as redes sociais, canal André Rezende, Rezende com S. Ele tem feito lives diariamente, ele já vai falar. E eu vou te sugerir o livro do André Rezende, As Ervas e Seus Poderes, que é pra você ter a mão e presentear quem você gosta. Olha, tem live hoje, às 20 horas, a gente vai falar com o médico sobre câncer de mama. Ah, olha, que pertinente. Hoje, às 20 horas, no meu canal, no YouTube, canal André Rezende, no Instagram, e qualquer coisa, você pode ligar pra pedir qualquer informação, é, só ligar, é 011-2950-2304. Só isso. Pronto. O chá com este bolo estava num casamento perfeito. Ah, que bom. E sem açúcar? Sem açúcar. Com adoçante? Com adoçante. Olha. É, quase... Não, o chá nem adoçante tem. Ah, é, o chá era só o açúcar das frutas. Olha, e essa torta de maçã, maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelos arranjos maravilhosos. Imagina. E até quinta-feira que vem. Até quinta. Até mais, meu querido. Um abraço. Até mais, gente.